Elas inventaram o novo movimento, mas todo mundo perdeu a noção Ritmo quente para a mulher, ela vai vir sacudindo, mundão de montão A temperatura do palio subindo, ela não para e não perde a postura Vai, vai, joga em quinta, vai, vai, empina e rabita Vai, vai, joga em pina, empina e rabita Vai, vai, joga em quinta, vai, vai, empina e rabita Vez um pouquinho na bunda que pate, ah, o da lice cano Vez um pouquinho na bunda que pate, ah, o da lice cano Vez um pouquinho na bunda que pate, ah, o da lice cano Vez um pouquinho na bunda que pate, ah, o da lice cano O da lice cano, o da lice cano, o da lice cano Então vamos que vamos, let's go, ah O que modifica o beat é o mano loja, o bagni, o bagni, o bagni O bagni do pé de postura, vai, vai, joga em quinta, vai, vai, empina e rabita Vai, vai, joga em pina, empina e rabita Ah, 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 vai, vai, joga em pina, vai, vai, empina e rabita Ah, 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 pina e rabita Ah, 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 pina e rabita Vez um pouquinho na bunda que pate, ah, o da lice cano Vez um pouquinho na bunda que pate, ah, o da lice cano Vez um pouquinho na bunda que pate, ah, o da lice cano O da lice cano, o da lice cano, o da lice cano, o da lice cano Então vamos que vamos, let's go, ah O que modifica o beat é o mano loja, o bagni, o bagni, o bagni Canal Funk Sou eu, porra, ao trem Pimbica E aí E aí E aí